O que é o Joaquim Lucas? Ok, eu chamo o Joaquim Lucas. Sou coordenador desde 2000 até hoje que estou aqui a se ver no Escompo. Então, nós já tivemos vários debates, vários encontros, cartas até feta para o Governo Centrado. E nós nunca tivemos solução nenhuma. Escrevemos algumas cartas para podermos urbanizar a área e lutearmos as pessoas que não puderem no município. Mesmo Escompo. Mas o que acontece é que a explicação do Estado que não aparece ninguém para dar a Neube. Então, não estamos a continuar fazendo as nossas obras, porque um ratinho tem um buraco onde se ele vive. Dando mais como ser humano, também tem que ter uma parede para conseguir com os filhos. Quando eu posso guardar meu fictício também. Mas fica complicado quando os mesmos aparecem, só promete setembro. O setembro faz não sei quanto setembro, então 2004. Quanto setembro que nós podemos nos demonstrar em casa dos anos. E dias atrás, a parceira falou, não, o senhor para de fazer construção porque você vai precisar. Nos aceitamos. Marcamos o dia que era de terça-feira para quarta. precisar buscar as comissões da moradora para poder conhecer o Estado Zango. E até hoje dia, às quartas, às terça-feira, sempre continua. Porque nós nunca vimos nenhum serviço no final. Em breve, nós tivemos um problema esse aqui entre o nosso morador e um coordenador da comissão da Casa Maria da Samaia. Ele foi lá queixar, trouxer os fiscais, notificar as pessoas, fomos por lá. Até a próxima, o administrador de Belas decidiu que ali onde está o senhor Lucas, ninguém pode aparecer um fiscais, nem ninguém. Então, nós estamos aqui, contando as promessas de mentira, nós não estamos a aceitar mais que esse nosso governo atual que está a ganhar só nos votos, a aparecer nos votos, que vai defender o nosso programa, nem existe. Isso é mentira. Então, nós estamos aqui a viver, estamos aqui a construir. Como está vendo as obras feitas, nós vamos vir aqui, vamos fazer o nosso trabalho. Quem nos aparecer aqui, então, esse vai ter problema conosco. Por quê? Nós temos a criança em casa. Hoje você fala na criança, a mãe vai dar pão, quando eu vou dar louco, vou dar tarde, chega a tarde não entrega. A mãe também não entrega, então vai te ver que você é pai e mentiroso. Nação, enquanto nós vimos com o nosso estado atuar, não tem possibilidade, não tem vontade de atender a população. Nós estamos cansados. Por isso mesmo, nós estamos aqui a gritar, estamos aqui a falar, que não tem ninguém que dá essa solução. Isso é mais um ponto de vista que eu estou a enquadrar. Por quê? É mais fácil a população, é mais fácil o estado, está a tempo dele, vir aqui no bairro, falar com as pessoas, conversar com as pessoas, limitar. Se é o Zango 4, ou o Zango 90, ou o Zango 100, é ali. A gente vai. Ninguém discuta com o estado. Mas aparece a promessa de Mendeira, o Zango, o Zango, amanhã. Zango, vida. Quero só nos meter na fraqueza, morrer, nos matar assim, moralmente. Não dá. Não dá. Nós somos chefes de famílias. O meu filho que tinha 18 anos no passado, em 2002, 2004, hoje já é alguém, será que vamos ver nas chapas comigo, no mesmo quarto comigo, enquanto está a fazer casas, para vender os bolsos? Nós estamos aqui. Esse projeto, esse projeto, não está na província, está aqui dentro da cidade de Luanda. Se fosse um projeto que está na província, ele está lá no Luís, está lá no Chico, está lá em cabina, está bom. Mas aqui dentro da cidade, usando o papel, aqui, a Ana de Leicópolis, estão a ver as pessoas. Só faz cara para se defender. E nós ficamos lá nos terrenos fora, nos tiraram com ele, meteram outra pessoa. E não estamos a manachar. Então esse governo não está, nem o nosso governo. Sr. Lucas, eu estou a ver que muitas pessoas estão a começar, consoante as suas condições, a levantar as suas paredes. Não temem que o mesmo governo venha novamente a partir os muros que estão a levantar? Esse governo, é mesmo assim, é um governo de Malambriça, um governo de escolhas, de bolsaqueles aí. Por quê? Ele não tem vergonha de vir partir mais casa aqui debaixo. É impossível, ninguém vai partir mais. Quem vir partir aqui é entre o governo e não vai me secotear nós todos. Porque nas eleições, quando há voto, aparece. Dar campanha de voto, as pessoas votam no 2, votam no 40, as pessoas votam para dar água, para dar luz. E nós vimos semana passada, depois da votação, quando o MPLA ganhou de novo e a água levaram a água. A luz levou. Então, votamos para quê? O direito está onde? A esquerda está onde? Será que no voto, as pessoas aparecem? Depois de ganhar o poder, já não aparecem mais a água. Não aparecem mais as condições que dão aquele discurso de mentira. Então, não é negativo. Nós vamos construir. Nós vamos construir. Vamos ver aqui. Vamos ver quem é que tipo de governo vai aparecer aqui. Nós estamos dispostos a esperar quem é que aparece aqui do nosso lado. Quantos anos que a comunidade vive em caixas de chapas? Nós estamos aqui em 2004. De 2004, até hoje em dia. Nas casas de chapas? Então, as pessoas que têm poucas condições para levantar um murrozinho, estão fazendo. Não impossibilitamos aquele que tem poucas condições, faz um quartinho para viver. Porque não vamos estar toda hora em caixa de chapas. É, precisamos luz, precisamos água. Fizemos uma casa de chapas com luz. Matar pessoas. Então, podemos tirar as chapas todas e fazer por menos um quarto de bloco para a pessoa sobreviver com a sua família. Muito obrigado, senhor Lucas. Como é o nome da senhora? Gilberta Alaspari. Sim. Senhora Gilberta, estamos na sua residência. Sim. E quais foram as condições que possibilitaram construir a sua residência aqui no Iraque Bagdad, não é? Iraque. 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 Ximbicato. Ximbicato, setor 4. Praticamente, a minha mãe foi dona desta, foi uma lavra isto, na altura, e a minha mãe foi a proprietária da lavra. E depois, quando o governo autorizou a população a construir aqui, então a minha mãe começou a ceder os terrenos dos familiares. É assim que me cedeu esse espaço. E cedeu um outro espaço a irmã minha e uma tia minha. Daí nós partimos por aqui e na primeira fase metemos casa de chapa. Metemos casa de chapa, ficamos aqui e começamos a lutar para ver se conseguíamos herder algumas paredes definitivas. Então, na altura, vendi a cerveja. Fui jogando pichiquila, arrumando um dinheiro e assim, com um bocado de esforço do meu esposo, conseguimos herder esta casa. Mas muito antes de terminar a construção, aparece a empresa Jardim do Eden, a dizer que comprou esse espaço no governo provincial, que comprou 300 hectares no governo provincial. Nós ficamos um pouco surpreendidos, porque as mamas da lavra que andam aqui não foram indemnizadas. E para o povo vir construir aqui neste bairro, foi o próprio governo que deu a liberdade, deu acesso, porque esse bairro foi inaugurado pela Carolina Forte e o Albino Manume. Foram chefiados por Bento Bento, que na altura foi o primeiro secretário do MPLA. Eles inauguraram isso dia 25 de junho de 2005. E a população já habitava aqui desde 2001. Desde 2000 aqui já tinha a população, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. É que me surpreende quando aparece o empreendimento Jardim do Eden. Apareceu para aqui, a dizer que essas terras de proteção que comprou na mão do governo provincial. E nós atrevimos, procuramos formas de conversar com ele. Então, se o governo cedeu esse espaço, o governo sabia que aqui habita a população. Então, tem que nos dizer para onde é que nós vamos. E o que o governo diz? É que eles disseram que vão indemnizar as populações que cá se encontravam. Mas o que nós fomos ver não foi uma indemnização. Aqui era da 200, 300 dólares. Para ver se era só conseguir ao menos alugar um carro para retirar as coisas daqui. 400 dólares, 500 dólares, 1000 dólares. Os que já não tinham esperança, tinham medo porque o empreendimento Jardim do Eden meteu aqui a tropa. Tinha o IGP, a Casa Militar, a Polícia Nacional, tinha PIRIN. Toda a tropa, toda a tropa que o nosso país tem, até a Silfo, tinha que adivinir que toda estava aqui ameaçar a população. Então, muitos com aquele medo não conseguiram reagir, resistir. Tinha que acertar aquele 500 dólares, uns 300, uns 1000 dólares, uns 1500. Os que conseguiram, aqui tinham os familiares, foram por causa dos familiares. Os que tentaram alugar uma casa de reta baixa. Com aquele bocadinho conseguiram. Os que não conseguiram, então, preferiram ir para as profissionais. Depois nós que ficamos aqui, juntamos, formamos uma comissão, a DOC, que tínhamos que reagir, o que podíamos fazer, o que não vamos fazer. Porque depois houve tiroteio, houve baleamento em dois homens aqui, e um até hoje está paralítico na Cadena da Rosa, e não foi indemnizado. A casa foi demolida, ele para dos familiares, a mulher também para dos familiares. Ficamos a andar, quando vimos que uma saque era demais, procuramos a instituição do governo, não houve solução. Fomos à Assembleia Nacional e não houve solução. Fomos ter com o primeiro secretário nacional, o Bento Bento, não houve solução. Tentamos de tudo por um pouco, não havia melhoria. Escrevemos com a Assembleia Nacional, não havia melhoria. Vimos mesmo que não havia nenhuma solução, até que depois houve uma reunião no mais velho Zé Neto, que é o coordenador daqui do Chimbicato. que quem estava nessa reunião foi na altura o Dino Matrosse, o Fastino Boteca, mas alguns dirigentes mesmo que lá convidaram, me expliquei para nós participar nessa reunião, fomos para lá. e eles fizeram uma promessa a nós que de aquela data em diante, que foi o dia 17 de fevereiro de 2007. Nós viemos na ilha do Cabo, na nossa retirada da ilha, nós fomos quase estrangeiros, mas eles nos próprios do nosso país. depois, fomos aqui nos ângulos, são abandaleados, as crianças apanham a chuva, as tendas começaram a fazer comércio, e o próprio adversário que via no bairro, a gente agora se encontra aqui nas tendas, sofreu. e aqueles que já se vêm a beneficiar, foram e sabem mais. E a outra, outra vez, nos dão para, no fim das eleições, deviam nos ter aqui, para que até agora não dão sentir nada. Depois aqui não temos água, não temos luz, e aqui também, a saúde também aqui não temos. E por outra coisa, o que nós faremos a sentir, é que o nosso governo, não dá se privar conosco, o sofrimento que, que se encontra conosco aqui, nessa área aqui. E, se nosso governo, saia que é para nós, nós somos os próprios angolanos do país, nos estão do outro lado, diretamente nos dar os nossos meios, do que dá para fazer aqui não. O que não via no sítio, é que está e, é que dá e, o sincerizado, é que sempre dá para sofrer. e depois é, aqui tá haver muito amor, a bandidagem também, é demais... estão violados, estão matados. E eu queria que, pelo menos se o nosso governo tiver esse sentimento como pai da nação, se prepara conosco que é para o tempo que não é possível, aqui não vai ser igual, mas já é muito aqui do Nascente, aqui é a César, acho que não consegue ir a outro sítio, não consegue trabalhar, vai trabalhar, não consegue, é só isso que dá para participar de mim. Eu sou Maria Emília Pedro Cunha, sou moradora do Benfica, nós saímos do Benfica, construímos uma pessoa estranha, sem paradeiro, sem era sem beira, nós quando viemos passamos chuva, passamos fome, crianças morreram, os mais velhos morreram, Ou se o senhor perguntar no próprio governador do Zango, quantas famílias morreram aqui, ele não vai conseguir explicar, mas nós somos quantas famílias. Aqui temos medo de baixar, tocar, desanovora, nós já não saímos fora, porque temos medo da violação, da bandidagem. Se tu saís daqui para a praça, tens que deixar alguém na tua casa, senão quando tu chegás, encontra a botija ou qualquer coisa, foi roubada. E nós na ilha não vivíamos assim. Todos os santos dias nós vimos caminhões a passar com famílias, a irem nas casas, nós sempre aqui. Nós vamos fazer cinco anos aqui, nós não sabemos que dia, hora e o momento que nós vamos ir para nossas casas. Essas casas aqui aquecem, fazem frio, quando é tempo de frio a casa sai água. Nós na ilha não vivíamos assim. Chuva é chuva aqui. Qual é o coração deste pai da nação, que não tem dor nem pena de nós? Se nós todos somos seres humanos, somos todos angolanas. Se ele é pai da nação, tem que ter pena de nós. Não pode nos abandonar, só porque ele vive em bom estado, em boas condições, está a nos abandonar. Quer dizer, nós nesse momento tornamos a ser lixo. Já não somos seres humanos, tornamos a ser lixo. Ele se acha que é angolano, então que nos dê o nosso direito. Estamos cansadas de ficar aqui, nós vivemos oprimidas. Há duas semanas, há duas semanas aqui, foi violada uma moça que deixou o filho. Violaram, bateram, mataram. Coitada da moça, deixou o filho. Nós até nós ficamos inocentemente, não sabemos como é que aconteceu aquilo. É triste acontecer com o ser humano, seja angolano. Este momento nós não sabemos como nos virarmos. Se nós dizer que vamos pegar, vamos pegar o carro que é mal e vender, nós temos desconfiança. Quando nós voltamos a encontrar por nós, as cartas foram roubadas. Como é que nós vamos dizer que nós estamos angolando? As eleições passaram, porque vão me tirando essas eleições. As eleições passaram, não fomos tiradas. Estamos sempre a permanecer aqui. Eu não sei até quando, onde nós vamos chegar. Pelo menos para mim é tudo. Eu já passei o que eu tinha para falar. Muito obrigada. E uma. Nada, Matheus. É uma. Estou aqui a ver, a isla do Cabo. A sofrer. Nunca fiz biscato na minha vida. Mas bisco eu estou aqui para fazer biscato. O que você pode biscato faz? Água. Carta para cá para os outros. Uma banhinha para cá para cá para cá. Por isso que essa vida de ver, já nunca dá. Os coentas de vida, custos. Estou na ilha. Dei mergulhar, tinha o meu peixe. Só comei, deve comer meus filhos. Trabalhava. Estou aqui, não tem emprego. E essas casas aqui não são favoritas. Ainda mais que eles estão amarrando a chuva. Quando caíram a chuva, eles estão falando voais. Nesse momento ninguém está vivo. Quando caíram, estão de novo aqui. Como que o povo da ilha está sofreram ou não. Está vendo? Estou. Eu não quero saber se nós comemos ou não. Está vendo? Já lá estou. Quem está ali com os cítulos, vamos cidadão, cadê, ainda está a saber lá. Os que já receberam, ainda estão pedindo uma estenda. Você que nunca morou no Benfica, já chegou a casa. O que morou, o povo natural do lado do Benfica está ali. Não pode. Tá? Devo, vou entrar para a coisa, a pensar. Nunca a pensar, então eles já nos esqueceram. Só vieram nos apoiar e... Nos esqueceram. Eu sou a irmã, ainda, já estou aqui na estenda há três anos, a caminho de quatro. Eu vivia no Benfica. Infelizmente, fomos removidos do Benfica, abusamos. Um sítio que muitos de nós que estamos aqui nunca conhecemos. Conhecemos na retirada do Benfica para aqui, então, com a expectativa de nos dar em casa depois de alguns meses. Mas, infelizmente, eles não cumpriram com o seu prometido e continuamos aqui. Apesar que, aqui, nós não estamos bem. Era preferível continuar lá na ilha do que estar aqui na estenda. Porque, lá na ilha, nós tínhamos uma casa, tínhamos os nossos trabalhos, os nossos negócios e a sobrevivência ali era normal. Então, já aqui na estenda, nós não temos isso. Agora, aqui na estenda, aumentou a bruxa mundial. A juventude não tem uma vida digna. As escolas também, muitos de nós não estamos a estudar. Muitos de nós lá estávamos a estudar. Mas, infelizmente, aqui, no Zango, não estamos a estudar. Porque, porque a nossa retirada de lá foi no meio do ano letivo. E, quando chegamos aqui, eles prometeram que ia nos dar escola. Então, torneram a escola no primeiro nível. Já no terceiro nível, que é a décima para cima, não tiveram recurso para efetuar as aulas. Agora, aqui na estenda, há muita, muita prostituição mesmo. Mas, prostituição de que forma? Como é que é feito? Há jovens que aqui, por causa de condições de vida, procuram um outro jeito horroroso. Apesar, isso foi no princípio. Mas, agora, já está, esse problema já está resolvido. Mas, agora, temos um grave problema. Nós, jovens daqui das tendas, não sei se do Zango também, mas daqui das tendas, da mão fora, nós temos que estar trancados dentro de casa. Com ressentimento que, se nós sairmos fora, será alguém que vai nos raptar, vai nos levar, porque, meses atrás, teve uma jovem que foi violada, e foi matada e foi atirada próximo da sua casa. Agora, eu não sei o que o governo vela pelos nossos problemas. Se realmente ele não se apercebe disso e finge que nada está a acontecer, ou se ele vê, repá, nós não sabemos mais o que nós podemos fazer, A única coisa que temos que pedir é que, mais rápido possível, possam nos tirar daqui e nos dêem a nossa casa, porque nós merecemos. Porque nós, eles nos tirou dentro de uma casa, conforme disse, era cubata, não era cubata, era casa. Casas de bloco, casas de chapa, mas era casa. Nos tirou daqui ao relento, passamos fome, chuva, traziam comida, comidas que poderiam ser dadas, cada pessoa, um saco, era dividido, cada família, um quilo, dois quilos. Repá, é só isso que eu tenho acesso. Eu sou o Antônio João Pereira. Então, o que eu quero dizer para os seus jornalistas, é que o problema que nos está aqui, nós não temos quem está a nos controlar, sobre esse tal próprio barro, onde nós estamos aqui a sofrer, nós estamos a ver quem que nos dirige as coisas, por onde darmos a queixa. Eu quero dizer, estamos mesmo aqui ultimamente inocentes. Abandonados. Nós estamos inocentes, bem abandonados, bem abandonados. Pronto, precisamos de alguma ajuda para que nos tirem daqui. Alguém está a falecer pessoas. Temos pessoas doentes, não temos problema de dirigir tantos instrumentos, nós estamos aqui. Pronto, queremos uma ajuda. E que vejam que o Estado ou o que é lá nos tiram daqui. Só há 10 minutos que eu posso vir para mim. Há quantos tempos que vocês estão aqui? Nós estamos aqui há quase, praticamente, 3 anos. Vamos fazer 4 anos. No mês de abril, vamos fazer 4 anos. Esses 4 anos, pronto, faleceram pessoas, outros desapareceram, outros, tanto sofrimento. Mas pronto, nós queremos uma ajuda. E que, pelo menos, nos tirassem daqui. Nos tirassem daqui. Estamos a sofrer esse sofrimento que nós estamos aqui. Nós aqui, não temos por onde recorrer. Precisamos de ajuda pela rádio. Precisamos de ajuda pelos próprios ministérios. E da defesa. Quer dizer, o problema que está aqui é mesmo que nos tirassem daqui. Nós não estamos nada bem, estamos a sofrer. Mas nenhum governante veio aqui vos visitar, para dizer se vai resolver o problema ou não. O governante aqui, eles passam pelo caminho, eles vejam, mas não ligam para nós. Eu nunca vi nenhum governante, pelo menos, aqui, por aqui. Nós estamos aqui, porque queremos ir lá amanhã ou depois, ou fica, ou depois. Não. O governante não vem. O que é isso com o Guilherme? As crianças, temos a sofrer com as crianças. Tem crianças que não estão a estudar, os pais não estamos a trabalhar, as mães também não estão a trabalhar. Quer dizer, viemos aqui, nós estávamos na ilha, mas, pronto, estávamos melhores do que nos meterem aqui. Aqui nós já não estamos a fazer nada. Também tínhamos direitos com os negros, tínhamos que ir na praia, estamos a... Estávamos a se governar nossos festos e tal, mas, pronto, chegamos aqui, estamos bem abandonados. Muito obrigado, Mestre. Ok. Obrigado, eu também. Ok. Bom dia. Sou o senhor de Alundama Michel. Sou o presidente da comunidade Irak-Bagdad. Irak-Bagdad é o bairro que foi demolido pelo governo da província de Luanda em julho de 2009. Ele iniciou o dia 20 e terminou o dia 29 de julho de 2009. Desde que o bairro foi demolido, falando a verdade, a situação social, não é, da população, está muito difícil, tudo está a piorar, porque o ano passado, por exemplo, terminamos com 77 mortos, agora, nesse ano, acrescentou mais. Chegou até 89 casos de mortos, só estão a falecer. Não estão a falecer à toa, mas a razão é a degradação da situação econômica, de se que demoliram, porque não partiram só residências, mas também as instalações de apoio, não é, à economia da população, por exemplo, esse termo de água potável, escolas privadas, o que, os depósitos de cimento, tudo isso, e depois, essas pessoas também, pagam qualquer coisa, há pessoas que pagam também qualquer coisa, não é, no Estado. Então, quando, por exemplo, se alguém tem uma alvará, essa alvará tem que se pagar, se não me engano, eu não sou comerciante, mas é isso que eu sei, é que isso se paga cada ano. Então, essa pessoa, essa pessoa que tem dever, não é uma obrigação de pagar o governo, é uma contribuição do governo, em relação com o negócio que ele está realizado, mas e, aonde que ele pode obter os lucros, a instalação dele, que colocou para poder funcionar, funcionar, meter, quer dizer, serviço, concorriza o seu serviço, então, essa instalação foi demolida. Mas, desde que demoliram, até hoje, quer dizer, essas promessas, 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 mas, ninguém que não se realizam. Então, até hoje, normalmente, o assunto não foi resolvido, porque não realojaram ninguém. Quantas famílias estão nessa condição? São 4 mil famílias do Bagdad, e também, 1094, do Capo 80. O Capo 80 é uma parte que está embaixo do Iraque, é assim que falamos do Iraque-Bagdad, quer dizer, é uma parte que está ligada com, junto do condomínio MKP, que se chama chinês, então, ao longo da intercessão de energia, você conhece o Iraque, tem que entender já, então, essa parte, pertence, ou pertencia, a alguns militantes do MPLA, então, aquele Capo 80, segundo o relatório do secretário-geral, que dizia aquilo, quer dizer, tinha 1094 famílias, então, ajudando, 1094, 4 mil famílias, se for bater a matemática, vamos ver já, quantas famílias que foram prejudicadas, agora, em termos populacional, todo aquele mundo que está na boca, cada família pode ter 3, 4, 5, 11 pessoas, quer dizer, mais ou menos, 30 mil seres humanos, não é? que não tem lugar para viver, isso é muito grave, gravíssimo, é que, num país democrático, quando se diz que estamos em paz, se na verdade existe a paz, mas a paz, não é só, quando não há mais bombardeamentos, não é só a canada das armas, que se diz que é paz, a paz é quando estamos em boa saúde, é quando se sentimos em casa, em nosso país, não é? não é como pessoas que estão a correr, vai, vai, porque o país não tem pertença, não é assim, então, a terra, quando se diz que é terra do governo, não sei, quando se diz que é terra do governo, é da nação angolana, ou do governo que está no lugar? É que, quando se diz que é do governo, então, a população também é de quem? Quando agora passa as casas, e passa os anos, porque são já 3 anos de tarde, sem solução, será que mesmo os dirigentes, se dizem que saem de sua casa, vamos partir e depois e cedemos uma promessa por um tempo indeterminado, será que vai aceitar? E hoje tem mortes, tem casos de mortes, e de tantos doentes, que estão lá, é que, se o governo aceitava mesmo aglomerar essas pessoas no mesmo lugar, é aonde o mundo inteiro deveria se dar a conta do que que acontece, mas como agora, porque o Irak e o Bagdad é o único bairro, não é? É a única comunidade que não beneficia, nem sequer tendo, até a rádio se perdeu sempre anda a esquecer nessa parte, sempre quando passa uma informação desse, porque estão nas tendas, não, os que estão nas tendas dos outros bairros, Irak e o Bagdad não receberam nenhuma tenda, nem sequer uma tenda, quer dizer, eles deitar fora é um despejo, a dizer que vocês que sabem, para mim o governo nesse sentido não tinha vontade de pagar as casas, não tinha vontade de realojar, mas, quer dizer, ele mesmo fez um despejo e não queria saber nada. Mas até que ponto está a se resolver esse problema? O governo provincial de Luanda deu tantas promessas, a partir mesmo da administração municipal do Guilherme Bacchiache, porque a primeira carta que fizemos depois das demolições, quando fomos acompanhados pela SOS Habitat, fomos no governo de Luanda, cada um deveria assinar uma carta, não é? de reclamação que se trava para ver se o governo pode responder urgentemente para realizar as famílias, mas encaminhou essa carta num ofício, não é? Até que não se resolveu nada. Até, concretamente, não se resolveu nada, só são promessas. Até para ter essa promessa, porque foi só verbal, porque para mim uma promessa verbal não vale, para mim não vale. Tem que haver um documento. Então, a comunidade tinha que lançar manifestações, não é? eu tinha que lançar manifestações para poder apertar o governo e assinar um compromisso por escrita, senão na altura foi só verbalmente vamos lá, o governo sabe o problema aí e vamos ver isso. Então, até quando fizemos manifestações, pelas manifestações que conseguimos a promessa por escrita, então temos um documento que diz que 4 mil famílias do Irak, do Bagdad, então que tem que ser regularizada, quer dizer, que deveriam beneficiar. um espaço, um lote com material da construção. Agora, agora, infelizmente, nunca terá ofrado, nunca terá ofrado e até hoje o diálogo é muito difícil, é muito difícil. se tiver que mandar um recado ao governo provincial, que recado mandariam? Vou iniciar ainda com o governo central, o governo central é que orienta o governo de Luanda, o governo de Luanda para mim não vai fazer nada, tanto que o governo central não lhe deu a luz verde, podemos ir no governo provincial de Luanda lutar aí, procurar solução, não haverá porquê, tanto que o governo central não lhe deu todos os dados, todos os materiais para poder resolver o caso, então o governo também vai parar. Então, qual é o recado do governo central? O governo central é que o governo mesmo tem dinheiro, se o caso não está a se atender é mal à vontade, porque aqui temos petróleo, temos dinheiro, temos tudo aqui no país, é por isso que o governo consegue ajudar até os outros países. Então, por favor, nós pedimos que o governo atenda esse caso, que ele nos dá o verde nosso, nossas casas. Então, ele vai orientar o que o novo governo iniciou agora, é que no seu programa, no seu programa, para mim, os casos mais delicados são os casos como Iraque e Bagdad, com 4 mil famílias, além mesmo do campo 80, mais de 1.94, são muitas populações que estão lá. Então, o governo central, por favor, orientar já, o governo de Luanda e dar tudo que é necessário para acender o nosso caso. E que também aí na Assembleia Nacional, eles foram eleitos mesmo para a população, um deputado, ele defende o povo. Então, quais são os casos que ele defende? Os casos deveriam ser essas, como vida e capacidade. Então, nós queremos que a Assembleia também defende esse caso. É o que é muito bom, eu sou um sofredor, é o vítima de demolição de Iraque e Bagdad. Eu fui um homem sofredor, porque eu digo, eu fui no Exército das Fáculas com 17 anos, a minha família já não sabia onde eu estava, fui botado nas matas por ali, até que eu vi, voltei aqui, 96, a família já não contava comigo. É assim que eu depois fui ao governo quando cheguei, pedi um emprego, amanhã, amanhã não me deu emprego, até não conhece, não sei como é que eu fico, comecei aí de arrascar por ali, não se buscar, e eu sou profissional, mas o governo não me deu emprego para eu trabalhar. É assim que, pronto, naquilo, eu tive que comprar um terreno lá na mão dos copos de lá, num Iraque, já estava cheio, então naquilo não tinha dinheiro, não tinha suficiente para poder comprar areia, tive que eu, a minha mulher, meus filhos, eu nasci na tropa, tenho que estar aí a juntar, tirar aquelas valas, areia, recolher e banheiras, bom, estou ali, construí uma casa grande. Mas como não tinha dinheiro, apareceu uma senhora da boa-fé, o que eu precisava, conversamos muito bem, e assim que, ela me disse para arranjar um lugar, ele deu-me dinheiro, comecei, então investi um dinheiro na venda de cimento, meti lá no armazém, estava a trabalhar, pagava mensalmente, e para o outro, a senhora disse, pata que aguantia, que eu pago, já vou sair, vou para outra área, você agora trabalha na sua própria conta. É o primeiro dia que eu levanto, que eu faturei aquela mercadoria, é a mesma semana, que venha demolir, quer dizer, perdi tudo, nem o governo venha antecipar que vai partir é o demolir dia X, nem, até não sei, só assustá-me nesse dia, eu acordar, eu abri a porta, era de manhã às 5 e tal, o bairro já estava cercado de militares, polícia, carros, não sei o que, muita coisa, polícia militar, quer dizer, eu assustei, mas me dirigei a um senhor, era a polícia, perguntaram o que se passava neste bairro, mas o senhor me disse, não sei, não sei, não tem problema, nada que se passa, já está pronto, dali voltei dentro, voltei lá dentro, quando amanhecer, quando amanhecer, eu levanto para ver se eu pensasse em ir abrir uma armazenha, não vale a pena abrir, ainda me disseram que eu vou ser ocupado, são dentores de tudo, desfermentadores, que estão em investimento para o povo construir, não sei se o bairro já é grande, como ele se constrói, vê que já tinha prédio, mini prédio, já tinha ali, casa, já tinha vivenda, já tinha muita gente, já tinha muita gente, mas agora não, o senhor perdeu um armazen, perdi uma casa grande mesmo, de três quartos, uma sala, um corredor, uma varanda, um terreno grande, e um armazenamento de cimento, mas perdeu também os cimentos, ou só o armazen, os cimentos não perdi, porque na altura, estava lá no cimento, só que eles queriam, a madre estava, para vir destruir o armazen, mas eu me dirigi também, a outra polícia, faço mesmo uma demonstração, quem é o chefe da missão, da demolição, mas os polícias vão dentro, porque vão naquele, e já sei o que a gente fez, por que vai bloquear o armazenamento de cimento, porque vai quelimbo acoliado, por que você faça Maybellos' murder, e eu queria o nome da você ter peso, e eu vou ver como fazer, Obrigado.